E o Hospital Help está oferecendo uma oportunidade para estudantes de medicina da Unifacisa, médicos e cirurgiões de Campina Grande, aprimorarem habilidades em cirurgia robótica. Em parceria com a Intuitive, empresa pioneira no desenvolvimento do sistema robótico da VINTE, o Help vai promover um treinamento exclusivo com o simulador mais avançado do mercado até o dia 7 de dezembro, próxima quinta-feira. O treinamento disponibiliza conteúdo especializado para ajudar a aprimorar habilidades em todas as etapas da jornada de desenvolvimento do manuseio robótico. A Intuitive, empresa americana fabricante do sistema robótico da VINTE, foi a grande pioneira no desenvolvimento da cirurgia robótica, que possibilita um tratamento mais preciso e menos invasivo para diversos tipos de procedimentos cirúrgicos. Os cirurgiões interessados em participar do treinamento podem se inscrever gratuitamente através desse site que está aparecendo aqui na tela. As vagas são limitadas.